Pessoal, mais um vídeo de detalhes, agora com Etios 2017, modelo que passou por algumas mudanças mais pontuais do que estéticas. Como vocês podem ver, a frente permanece a mesma do antigo modelo 2016. Essa versão é uma versão XLS topo de linha com transmissão manual de 6 velocidades. Vocês podem ver que há grade cromada, os mesmos faróis, faróis de neblina. A alteração mesmo fica por conta das novas rodas de liga leve de 15 polegadas. A Toyota também colocou um novo revestimento nas caixas de rodas, que deixaram o modelo com isolamento acústico melhor. No demais, mesmos espelhos, mesma porta. A antena, por fim, que trocou. Colocaram uma antena menor, mas com a mesma eficiência. Aqui, a Toyota pintou as caixas de roda de preto, para dar uma aparência mais sofisticada. No mais, o modelo permanece do mesmo jeito. Frizo cromado em alusão à versão XLS. Entretanto, esse modelo na linha 2017, conta com duas lâmpadas de marcha ré. Percebam o mesmo spoiler, nada muda na versão 2017. Vamos abrir o porta-mala. A gente percebe aqui a mesma coisa, nada de diferente nessa versão topo de linha. Tudo permanece do mesmo jeito. Vamos fechar aqui o porta-malas. Vamos partir para a cabine, onde surgiu mais mudanças. Entrando na cabine. As chaves permanecem do mesmo jeito, porém, todas as versões contam com chaves de comando. A grande novidade está aqui. Então, agora é um painel de instrumentos totalmente em LCD. Possui informações do computador de bordo. É a primeira vez que a Toyota usa isso no Etis. E ali, o velocímetro digital. Então, o volante que é revestido em couro, por sinal, com comandos do som e do computador de bordo. Entretanto, o computador de bordo no volante é só na versão XS e XLS. As versões X, você tem que mexer nesses botões aqui embaixo. Então, do lado direito ali, a gente tem o computador de bordo com algumas informações de autonomia, velocidade média, consumo médio e duração da sua viagem com consumo instantâneo. Aqui, mais algumas informações para você colocar o valor pago do combustível. E ele vai informar para você o quanto que você gastou. E aqui, o consumo por minuto. A gente acabou de ligar o carro, por isso que ele ainda vai mostrar. Mensagens de erro. E aqui, o menu de configurações para você ajustar o carro do jeito que mais te agrada. Então, é um velocímetro com contageiros digital bem interessante. Que ele também mostra o contageiros nessa barra abaixo, quando a gente não está nessa tela. No mais, é isso. Então, ali as informações do tanque e do outro lado, a temperatura do carro. O relógio que não poderia faltar como todo o Toyota. E aqui, é um indicador eco quando a gente está com alguma marcha engatada e a gente está andando com o carro. Bom, essa central também é nova. Que é bem simples, por sinal. Então, ela tem algumas conexões como FM, Bluetooth auxiliar, iPod e também para cartão SD. Aqui, por fim, a gente tem o ajuste do telefone. Ajustes gerais da tela. E para você aumentar ou diminuir o volume, é sempre por aqui. Perceba que não há botão de volume por aqui, a não ser que você use o botão do volume do volante. Enfim, é um pouco bizarro isso. Não sei como que a Toyota liberou esse tipo de sistema. Mas, enfim. Aqui, a gente abre a tela para ter acesso ao cartão SD, que fica aqui embaixo. Então, a gente tem que caçar o botão aqui, para ele fechar a tela. Não mais, o console permanece do mesmo jeito. Os mesmos comandos do ar-condicionado. Transmissão de seis velocidades, que tem uns engates bem curtos. Bem interessante, uma condução bem esportiva. As mesmas saídas de ar. O mesmo acabamento, como vocês podem ver. A mesma porta. Bancos revestidos em couro sintético nessa versão XLS. Agora, também há apoio de cabeça para as três pessoas. Assim como o cinto de três pontos para três pessoas. No caso da versão sedã, o cinto não fica lá e fica, em sim, no banco. Aqui, os comandos do vidro elétrico, automático apenas para o motorista, para descer. Para subir, a gente tem sempre que segurar. Aqui, os botões do retrovisor elétrico. E um botão novo, que é da trava automática. Que você sempre tem que apertar o carro para trancar, já que ele não tranca sozinho quando você está andando com ele. Mais uma vez, os volantes revestidos em couro. Os comandos de telefone, mídia e volume. Aqui, as informações da iluminação com o farol de neblina. Aqui, o ajuste do limpador, que poderia ter temporizador. A Toyota ainda não colocou no Etios. Enfim, o carro continua sendo o mesmo aqui por dentro. Sem grandes novidades, a não ser pela central multimídia e o painel de instrumentos em LCD. Mais alguns detalhes aqui do console. Porta-copos, tudo a mesma coisa. O porta-luvas segue em sem iluminação. Mas há saídas do ar-condicionado para deixar uma água um pouco mais fresca lá dentro. Mais uma geral do carro. Essa versão está venda por cerca de R$ 54.000, chegando a R$ 60.000 na versão sedã com câmbio automático de 4 velocidades. Para comprar um Falando de Carro nas redes sociais, o Instagram é Falando de Carro. Facebook.com.br Falando de Carro. E o nosso Snapchat, quando a gente pega algum modelo, a gente está sempre postando algumas fotos. É Renato V. Maia. Até o próximo vídeo. Gostou do vídeo? Então clique em gostei, se inscreva no nosso canal e acompanhe o Falando de Carro pelas redes sociais.